A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como deve ser? E sai-me esta merda Lumberjack Zion F*** a minha vida Seriously Ah mãe, f*** isso WOOOOO THE STEALS OF GODS MOTHERFUCKERS WOOOOO I'M ATTEMPORVENDENTO Ah no, YES A CIDADE NO BRASIL F***ing S*** Oh my f***ing god man Oh my f***ing god man What the f*** man Isto só 2600 de gols WOOOOO Again MOTHERFUCKERS The same s*** The same s*** GANHAMOS K cuz O MESSO bible Invincible GANHAMOS abor妳 ke GANHAMOS grave I A Uhhhhhhhh! Sertei no 1. Dei-me knockout. Matei. Headshot. Mãe! Tu estás a ver a minha stream? Oh mãe! Tu estás a brincar comigo? Então como é que isto é a fazer? Tu estás a ver a stream lá embaixo? Caralho! Ah! Bah caralho! É assim que ele fala. Aaaaaaaahaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Eu não posso falar sobre isso, não sei? Com um pro-director. Mas eu acho que vai ser. Ok, ok. É o que nós temos que se apressar! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Eu não te amo porque eu nem me conheço! Sim, eu não vou... Me não posso ver? É o caralho! É o caralho! DPS, DPS, o boss não morre até estar morto! Bora, DPS! Quem? Quem? Certante! Olha! Estão dois barbossas! Estão dois barbossas! Estão dois barbossas! Estão dois barbossas! É o Açor! É o Açor! Olá! Olá! Pumba! Não! 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 Sim! Meu Deus! Vou para lá! Batei um! Batei um! Batei um! Batei um! Batei um! Batei três! Pedi um canado de burro! Vai! Vai! Está nas portas! Uhu! Pena um! Pena um! Pena um! Açor! Foda-se! Pimpa! Olha só o frio! Eu vou, garoto! Bora, Bruno! Oh, miudo! Pimpa! Que snipe! Obrigado! Olá, lá fora! Olá, Morty! Então, está tudo bem? Ha, ha, ha! Para de me agarrar a pessoa que me pisa, velho! Ah! Ainda bem que a pessoa vai acabar! Enfioraste-me! Ai, minha nossa senhora, que foda-se! O que eu disse? Que foda-se! Ah! Um serpidinho! Eu, 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 isto é a força da Inésia, caralho! Diz! Pronto. Ele é brasileiro. Pronto. É brasileiro. Se é brasileiro, está tudo bem. Adeus, senhoras. Foi um prazer. Ai, p***! Adeus! Só me afilte-se! NÃO! O que é isso? O que é isso? Eu tenho alvado. O que é isso? O que é isso? Não tem? É... Não tá aí, mano. Não sei como tem o que é isso. Ok, quem nos levou direito? Rápido! 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 Vamos desgaste agora, caralho! Bora, 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 bora! Vamos desgaste agora, caralho! Vamos desgaste agora, caralho! Vamos desgaste! Yes! Justo! Sim! Aaaaaaaaaah! Gosto! NOOOOOO! Só lembrava-me aí um vídeo ou dois... Com... Con-nos-co. Con-nos-co. Quem será o Nos-co? Quem é o Nos-co? Para Deus.